canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e vamos para mais um relato que é do senhor francisco isso aconteceu com ele na cidade de extrema e fica no estado de minas gerais nessa época que foi no ano de 2012 o senhor francisco tinha 47 anos e tudo começa assim eu moro no meu sítio com a minha família em uma área rural da minha cidade e trabalho na minha propriedade de plantar verduras e crio também animais mas certo dia por volta de uma hora da madrugada eu estava na cozinha de casa bebendo um pouco de café e assim eu comecei a ouvir a minha vaca mugindo e era um barulho tipo pedido de ajuda nisso olhei pela janela e vi só o meu animal agitado e assim eu chamei os meus cachorros eu fui descendo a pé até o pasto mas aí eu tive uma surpresa porque eu vi um vulto de um animal grande preto agarrado no meu bezerro e assim os meus cachorros começaram a correr para cima desse bicho mas essa criatura não esperou meus cães atacarem pois aquilo largou meu bezerro e correu para a direção da cerca de arame farpado e passou por baixo e ainda os meus cães quase conseguiram morder essa fera mesmo que eu estava a uns 30 metros de distância e aquele local era bem escuro deu para ver que a criatura que entrou no meu sítio era muito maior que os meus cachorros e esse animal tinha um brilho nos olhos que parecia uma luz e isso me deixou muito assustado e depois que essa fera escapou meus cachorros ainda ficaram latindo na direção por onde ele tinha fugido com isso eu voltei para minha casa e peguei a espingarda e fiquei vigiando o pasto de dentro da minha residência para pegar aquele bicho se ele voltasse bem acontece que foi passando o tempo eu estava com muito sono e já era por volta das três horas da madrugada e os meus cães pararam de latir eu acabei dormindo pois tinha voltado o silêncio mas o que ocorreu é que de repente eu acordei do nada uma sensação ruim e estranha eu fui olhar pela janela se estava tudo bem pelo meu sítio e vi tudo quieto os meus cachorros estavam dormindo perto da minha casa e como era muito escuro meu pasto e não dava para ver muito bem de longe o que acontecia por lá aí eu resolvi fazer uma ronda pelo local então comecei a descer para a parte de baixo da minha propriedade eu fui devagarzinho e andando sem fazer muito barulho até que cheguei a um ponto do pasto e vi a uma certa distância algo estranho acontecendo eu parei e fiquei olhando e vi aquele animal enorme outra vez puxando com a boca o meu bezerro para fora do pasto eu fiquei bem assustado eu voltei rápido para minha casa sem ser visto por aquele bicho pois eu não iria enfrentar aquilo sem nada nas mãos e nessa hora eu não pensei duas vezes e peguei a minha espingarda de caça eu voltei no pasto com os meus cachorros e chegamos no local onde a criatura estava assim que chegamos lá eu vi uma coisa que nunca mais vou esquecer pois aquela criatura estava em pé igual a um homem em duas pernas mesmo e esse ser já estava conseguindo puxar o meu bezerro para fora do pasto o mais incrível é que eu vi que a cerca de arame farpado do meu sítio estava caída no chão e a estaca de madeira do cercado foi arrancada e a criatura estava levando e passando o meu bezerro por esse lugar nessa hora eu amirei a minha espingarda na direção daquela criatura e os meus cachorros começaram a rodear esse bicho e a latir para ele mas eu não atirei porque o bezerro estava na frente da fera mas a criatura viu eu com a arma nas mãos apontada para ele nisso esse bicho largou o meu bezerro mas ainda ficou em pé igual a um homem e na hora eu já pensei que essa fera era um lobisomem porque o corpo era parecido cadê um homem mas tinha pelos longos e falhados e a cara era parecida cadê um macaco mas tinha orelhas grandes e o focinho quase igual a de um cachorro e uma coisa que me chamava atenção é que aquilo tinha umas pernas tortas para trás e os olhos daquele bicho era como se fosse duas luzes acesas atirei no bicho e não sei se pegou de raspão ou não mas esse lobisomem se agachou e ficou em quatro patas e depois correu com uma velocidade alta e passou pela cerca caída e fugiu pela mata escura até dei outros tiros no bicho mas não conseguiu acertá-lo correndo com o barulho dos disparos eu vi a luz da casa do meu vizinho acendendo mas mesmo assim eu corri para a minha residência e claro que eu não iria ficar ali no pasto para enfrentar esse lobisomem outra vez e eu em seguida já dentro da minha casa comecei a olhar de novo se a criatura aparecia e só vi que o meu vizinho estava com a luz acesa da sua janela ele olhando para o meu sítio tentando entender o que estava acontecendo pois ainda os meus cachorros lá tinham muito para a cerca e o meu bezerro estava salvo pelo menos até aquela hora com isso o tempo foi passando e eu ali aflito e com medo mas assim que deu por volta das sete horas da manhã eu tomei coragem e saí para fora e fui ver o que tinha acontecido pelo meu pasto e logo em seguida o meu vizinho que tinha ouvido os meus disparos na madrugada também veio ver o que tinha ocorrido comigo e vimos que a criatura durante a madrugada tirou a estaca de madeira da cerca para passar com o bezerro e isso foi algo muito inteligente daquele bicho e claro que o meu vizinho acreditou porque ele sabia que eu não iria dar aqueles disparos à toa e eu falei para esse meu amigo que até atirei na fera quando ela ficou em pé na minha frente mas como não vi nenhuma marca de sangue no chão talvez o tiro que eu dei só pegou de raspão no lobisomem mas esse meu vizinho me disse para eu o acompanhar pelo mato pois ele queria ver uma coisa e assim esse amigo me falou que ontem quando ele estava voltando do emprego de ônibus acabou vendo um homem jogando alguma coisa de uma sacola por algum lugar na mata e esse cara estava de um jeito muito estranho e quando ele viu o buzão passando por perto esse sujeito disfarçou e fingiu que só estava passando por ali então eu fui com meu vizinho ver esse outro caso e depois de andar por quase meia hora chegamos no local indicado e assim descobrimos que o suspeito da sacola tinha jogado no meio do mato vários pedaços de ossos e carnes cortadas e com certeza aquilo o homem suspeito pegou de algum açougue depois disso voltamos para os nossos sítios e na parte da tarde eu fui no açougue e perguntei para o atendente se tinha algum homem que venha pegar retalhos de ossos e carnes o açougueiro me disse que veio sim mas ele não conhecia esse cara então eu só falei para o atendente se ele visse esse sujeito novamente era para ele dar um toque para mim mas o fato é que como eu sei que existem essas criaturas eu arrumei um local com uma tela de ferro eu comecei a colocar minha vaca e o meu bezerro nesse local para protegê-los melhor e nas noites eu ainda fico com medo quando faço ronda pela minha propriedade por causa do lobisomem e também o açougueiro me disse durante os meses que se passaram e o cara que pegou retalho de ossos com ele não voltou mais mas mesmo assim eu sei que qualquer hora outro bicho desse pode aparecer boa noite bem pessoal obrigado por assistir o vídeo e se vocês gostaram do relato se inscrevam canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje que é do senhor Adilson e isso aconteceu com ele na cidade de Ipiaú que fica no estado da Bahia e nessa época que foi no ano de 2002 o senhor Adilson tinha 17 anos e tudo começou assim nessa época eu era jovem ainda e morava com os meus pais em uma vila humilde da minha cidade mas o meu bairro era um local cheio de matas e na parte da noite como era quase um sertão lugar ficava tudo escuro e também na minha rua nesse tempo havia poucas casas mas o que ocorreu em certo dia é que eu fui passar um final de semana na casa do meu tio que morava a uns cinco quarteirões próximo a minha residência e esse parente que junto com a sua mulher e o meu primo eram todos evangélicos e quando chegou na parte da noite eu fui com eles é um tipo de um monte que é tipo um morro alto onde os clientes se unem para orar e chegando lá nesse tal monte começamos a rezar e nisso chegou um irmão conhecido dos meus tios e revelou para nós tomarmos cuidados na volta pois o inimigo estava furioso com nós e que era para tomarmos muito cuidado quando chegássemos em casa e que o demônio poderia até se esconder debaixo da cama de alguém da família a minha tia disse para mim que o que esse cara revelava era batata sempre acontecia claro na hora com aquele clima eu aceitei essa revelação e logo depois disso meu tio já disse que era para nós irmos embora daquele local e voltarmos para nossa casa com isso pegamos as nossas coisas e saímos do monte e começamos a andar para uma rua de terra onde chegaríamos em nosso bairro e depois de caminhar quase uma hora chegamos perto da casa do meu tio aí aconteceu algo estranho porque quando estávamos próximos a residência dele começamos a ouvir uma gritaria na casa da sua vizinha e parecia gritos de alguém com muito medo nesse momento passamos ali em frente e começamos a olhar para ver o que estava acontecendo até que meu tio começou a chamar a vizinha e só depois de uns 5 minutos mais ou menos essa mulher abriu a janela e falou para nós pularmos a cerca da sua casa que ela disse que tinha entrado um bicho enorme em sua propriedade bom como essa mulher era uma velha ela estava com muito medo de sair no seu quintal então eu e meu tio acabamos pulando o cercado e entramos na casa dessa vizinha e com isso pegamos uns pedaços de pau e rondamos a casa até os fundos mas não encontramos nada por ali depois disso eu voltei a conversar com a velha e ela não falava coisa com coisa às vezes dizia que era uma sombra preta e depois falava que era um cachorro enorme que ficou batendo na sua janela eu achei tudo estranho essa história que ela contou mas depois nós vendo que tudo acalmou um pouco por ali assim resolvemos voltar para a nossa residência que era praticamente ao lado dessa vizinha nisso andamos até a nossa residência é assim que entramos no nosso quintal começamos a olhar para ver se o tal bicho não teria se escondido por algum canto mas não achamos nada e logo a seguir abrimos a porta da casa do meu tio e entramos ali dentro e parecia que estava tudo normal até que eu fui no meu quarto onde eu iria dormir e abri a porta e assim acendi a luz e nessa hora eu levei um susto e fiquei apavorado com o que vi pois tinha uma criatura bem peluda e estranha tentando sair debaixo da minha cama eu não consegui ver direito o que era mas esse animal parecia ser bem perigoso e de grande porte eu fiquei olhando o que era aquilo e também chamei o meu tio para ver mas a minha surpresa foi que esse animal saiu rápido debaixo da minha cama e aquilo ficou em quatro patas em uma posição de me atacar e eu notei rápido que a janela desse quarto estava aberta e com certeza aquela criatura teria entrado por ali de algum jeito mas essa fera era uma coisa bem esquisita mesmo porque tinha uma cara de macaco deformado com um focinho igual a de um cachorro e as suas orelhas eram grandes e pontudas e os pelos desse bicho eram escuros e falhados e os olhos pareciam acesos igual a luzes mas a reação desse bicho foi que quando meu tio chegou para ver ele essa criatura se levantou de raiva e ficou em pé igual a um homem e aquilo ficou em duas pernas e pulou para cima de mim e nesse movimento eu consegui fechar rápido a porta do meu quarto e só ouvi a pancada que esse bicho bateu na madeira da porta e fez um barulhão de estrondo e com certeza para mim já estava claro que essa fera era um lobisomem mas o problema maior disso tudo que estava acontecendo é que meu tio era evangélico e não tinha arma na casa e o que eu fiz foi ir segurando a porta da maçaneta porque o lobisomem estava dando pancada forte na madeira da porta para estourá-la e as vezes eu até senti o bicho mexendo na fechadura para abri-la mas eu e a família do meu tio ficamos bem assustados e com medo com os barulhos deglunidos e arrosnados que aquela criatura trancada no cômodo fazia nesse perigo que passavam o meu tio pegou uns pedaços de papel e começou a queimar e assim ele jogou por debaixo da porta onde a fera estava e com a fumaça se espalhando naquele quarto eu ouvi um barulho daquele lobisomem e parecia que aquilo tinha fugido pela janela mas eu não confiei e o meu tio foi correndo na janela da cozinha e olhou e viu o bicho correndo no nosso quintal em pé igual um homem e foi aí que eu criou coragem e abri a porta do quarto um pouco mas ali tinha muita fumaça e o bicho já não estava mais nesse cômodo e rapidamente eu fechei a janela desse quarto para a criatura não conseguir mais entrar no entanto ficamos olhando as matas em volta da residência e no nosso quintal mas a criatura parecia que tinha sumido até que ouvimos alguns latidos de cachorros ao longe e talvez fosse até a criatura mas para nossa sorte nada mais aconteceu e quando já era por volta das 5 horas da manhã vimos um homem passando mal na nossa rua e ele andava um pouco e vomitava e nós ficamos preocupados com esse sujeito de aquela criatura acabar aparecendo e o atacando e o que fizemos foi que começamos a chamá-lo e o que esse cara fez é que ele correu para o meio da mata assustado e sumiu parecia que esse homem estava devendo alguma coisa mas então como não podemos fazer nada por ele deixamos esse cara para lá eu fiquei conversando com o meu tio sobre a fera que nós vimos era um lobisomem e falei para ele comprar uma arma assim para defender a sua família ainda mais com essa criatura rondando por perto e no outro dia eu voltei para a minha casa enfim o fato é que passou-se mais de uma semana e eu retornei na casa desse meu tio crente outra vez para deixar uma espingarda que meu pai mandou dar para ele e logo a seguir a minha tia me disse outra coisa sobre o lobisomem em que ela ficou sabendo através de uma amiga sua do bairro que os policiais em uma noite ficaram procurando e rondando a viatura atrás de um tal animal perigoso que tinha na vila à noite e esse bicho foi denunciado várias vezes pelos moradores até que uma certa manhã esses policiais de viatura acabaram capturando foi um homem trocando roupa no meio do matagal assim que ela me contou isso nós já ligamos que esse tal homem poderia ser suspeito de virar lobisomem mas ficou uma questão pois esse cara capturado pelos militares poderia ser o mesmo homem que vomitou e correu para o meio do mato naquele dia em que vimos o lobisomem é uma pena que essa parte do meu relato eu não posso afirmar isso mas que essas criaturas existem e quer atacar as pessoas isso eu afirmo e a revelação do cliente do monte praticamente estava certo que viria um demônio que era esse lobisomem boa noite bem pessoal obrigado por assistir o relato e para ver meus vídeos todas as semanas é só se inscreverem no meu canal até a próxima tchau 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 tchau